Vocês estavam com saudade né Tropa do Kappa, Nezuko-chan voltou aqui pro guerra Bom galera, depois de algum tempo eu voltei pro guerra, mas por que eu tava sem guerra? Porque eu tava viajando e a minha demo art mudou até porque atualizou a Adam e tal Agora ela é desse jeito assim, eu não enxergo quase nada, mas ela é bem fortezinha Então tá bem GG E cara, hoje eu tenho algumas coisas Eu não sei se eu continuo com a demo art da Nezuko, tá ligado? Ou se eu vou... pego a do Kokushibo, a do Muzan e etc Mas eu acho que eu vou tentar pegar a do Muzan, tá? Pra isso eu preciso fazer o modo do Muzan E nossa, mas é, eu tô bem poderoso, já tô level 202 E eu tô com o meu time aqui, que é o Krynzo e o Adventure Rhinos Eu vou lá falar com eles, mano Bom, a Adam atualizou, não sei como tá Eu não sei se os Slayers foram buffados pra mandar bem a real Pode ser que sim, porque ele tá, tipo, nessa bem mais diferença E cara, eu acho que eu vou ter que craftar primeiro a demo art do Muzan e depois falar com ele Aí eu vejo se eu uso a da Nezuko ou a do Muzan, tá ligado? Enfim, vamos lá E aí, tropa do mal Eita, poxa Nossa, o Krynzo O homem, né, pai? O homem tá bravo Vocês conseguiram colocar a demo art, é? Tipo, como? Ó, eu tô aqui com a demo art É o quê? Botão direito? Como vocês colocam ela? Cara, é só bater, mano? Dá tapa aí no céu Não, essa daqui? Aqui, ó Ué Ah, é que você não tá com esse, tipo, modo feito assim, não é? É, o meu já tá equipado, na verdade Ah, você pica o meu olho da Nezuko, então? É, o meu é, tipo, o teu olho da Nezuko Deixa eu ver, usa essa demo art aí Ah, deixa lento Boas aças, hein, mano Você pode fazer isso, deixar lento e depois arrebentar a pessoa no, tipo, no soco, tá ligado? Porque você tem a força de um Oni, então um Oni é bem fortezinho Cara, GG, mano Pô, fiquei alguns dias fora aqui O que que aconteceu aí, Rinos? Vai falando aí pra mim o que que aconteceu É, o... Pelo que eu saiba, mano Eu descobri que o Gabislaw, ele gravou sozinho O guerra Voltei, eu tava em Nárnia Meu Deus, que susto, mano Estava em Nárnia, voltei, mano O que que tem a novidade? Mano, a novidade é Eu percebi que a do Doma é muito roubada, criada E olha lá, o Papai Muzan tá atacando aqui O Papai Muzan tá atacando aqui Ele tá atacando aqui, ele tá atacando aqui Não, Muzan, Papai Muzan, esse cara aqui na frente Nossa, mas então O do Doma me deixou com... Lento pra sempre, véi Posso testar a minha? Posso testar a minha? Testa aí Pera aí Beleza Calma aí Nossa, é fora É, legal É porque o meu efeito não... Tipo, tem que ter um ataque... Essa aqui pega de longe, pô Mas tem que ver a forma que pega de longe O problema foi a do Rinos, mano O Rinos é muito roubado, véi Calma aí Vou botar pra acertar em você Calma Então, né, mano A minha é muito apelona A minha parece que é só efeito visual Mano, pra mim é só efeito visual Ai, tá, pega Eu não consigo fazer nada Você sabe mudar de forma? É shift e bate? Isso aí, é só bater Não, é shift e bate, não? Não, é só bater, mano Só bater e já muda a forma Pode ficar, então Aí, sai... Mano, eu parei de ficar lento agora Você acredita? Eu tô lento agora O do Rinos é muito roubado, mano Dá pra gente usar a estratégia Tipo, do Rinos Deixar as pessoas lentas E nós arrebentam, tá ligado? Ô, por que todo mundo na final Não vai de Muzan, rapaziada? Todo mundo de Muzan? Não sei, mano Eu tô com a Danesco Vê se a Danesco é roubada Posso bater? Pode bater, mano E aí, calma Nossa, você me deixou com o vídeo Antes de vídeo, debate não Vê se a Danesco é roubada aqui, Grinza Dá um tapa É? De 300 foi pra... Não sei, minha vida... Minha vida não desceu nada, mano Minha vida Ai, 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 ai Você falou que não desceu nada Encosta aí, pivete Voltei, voltei Porque era efeito visual, mano E eu, mano Eu não perdi a lentidão Eu não perdi a lentidão Eu tô de lentidão ainda Não, é A do Rinos é muito chata Caralho, você não... Não, não dá nada Eu falei, tá bom Você não dá nada Nossa, perdi meus efeitos tudo, velho Já, já volta Come uma carne aí, velho Eu vou comer carne aí É, come a carne aí Bom Eu acho que hoje Eu vou dar uma estudada pelo servidor Eu vou ver como tá Vocês conseguem se virar sozinho? É, óbvio que eu consigo, mano Beleza, então, mano Eu vou... Eu vou... Pode falar Eu vou atrás de virar o Muzan, né, mano Porque é melhor deixar alguém com essa respiração Porque eu não sirvo pra respiração, mano Então vai ser Nezo com o Muzan Eu quero hoje caçar o Gabislaw Porque ele ficou me provocando aí nos últimos guerras, tal Ele virou meio que um capachinho do Inês, sabe, meu cachorrinho? Se me engano, Gabislaw é fraco, mano É, então hoje eu quero só caçar o Gabislaw, tá ligado? Entendeu, obrigado No resto... Caso a gente encontra, a gente avisa pro C, mano Pode ser Eu quero só caçar o Gabislaw Então, bom, rapaziada Agora é o momento Deixa eu ver Vamos ver se vai ser o momento da caça Se for o momento da caça É bem GG Ah, GG Bom, é isso Vou atrás do Gabislaw Falou Vai lá, mano É, rapaziada Fiquei uns dias aí sem guerra Eu acho que eu desaprendi É como gravo um guerra Não sei mais nem falar Se o vídeo ficar ruim Me perdoe Mas eu quero achar o Gabislaw Mas é difícil achar o Gabislaw Porque querendo ou não Ele é muito bunda mole, galera Como assim bunda mole? Ele não vem pro PVP Ele não fica no meio Ele sempre fica escondidinho assim Na base dele, tá ligado? Fazendo as coisinhas dele lá Então ele é um cara que tá no guerra Mas não luta, tá ligado? Ele só luta quando o Inês luta junto Ou quando o Inês manda ele lutar Então é um pouco complicado De se encontrar o Gabislaw E eu já encontrei os dois aqui Falei, ó, os dois juntos, ó Os dois juntinho, juntinho Cara, eu vou ficar aqui parado Literalmente Vou ficar aqui parado Galera fala assim Ah, Crazy Você tava correndo Você tá na base norte Cara Eu já matei a pessoa duas vezes Pra que eu vou querer matar uma terceira, tá ligado? Não tem sentido, mano Pra mim, matei duas vezes Tá bem safe, cara Agora eu quero só Literalmente acabar com o Gabislaw Tá ligado? E eu não tô me preocupando muito, não Porque o Inês Eu já derrotei várias vezes Tipo, nos episódios anteriores E eu acho que ele vai querer Vim lutar comigo Provavelmente Bom Vamos aqui Minha respiração Eu tô usando o meu negócio Tô usando minha Demon Art Minha Demon Art Eu vou em você, Gabislaw Eu vou em você, Gabislaw É, Gabislaw Eu vou em você, véi É você, Gabislaw Que eu quero Beleza Tá Beleza Já o Gabislaw vai de base Beleza Calma Quero só você, Gabislaw Já foi o Gabislaw Já foi o Gabislaw Agora eu volto Como? E desço pra derrotar um Foi um Ai, eu tô meio gripado, galera Voltei Ah, voltou aqui me batendo Ah, voltou me batendo, véi Tava me arrumando a cadeira Tava me arrumando a cadeira Tava me arrumando a cadeira Não tem problema, não Devei o Gabislaw Agora vai ser fácil É só levar o Inê Mano, eu acho que eles estão aqui Fazendo alguma coisa, véi Meu Deus Eles já vão vir lutar comigo Calma Com a minha maçã E agora eu luto com eles Já Gabislaw já vai ser de base Já Gabislaw já vai de base Logo, logo Calma Ele tá errando tudo A respiração dele Ele tá errando tudo Pronto, já foi Devei o Gabislaw Agora vai ser só levar o Inê Vamos lá Eu tenho que acertar mais ele Do que ele me acerta, mano Beleza Um ruim que comeu o negócio Eu não enxergo nada, mano Beleza Eu não enxergo nada com o negócio Levei Ah, anexo com sola, mano Anexo com sola Eu não sei se eu troco Pra respiração do... Como eu posso dizer? Ah, o Kratos aqui Meu Deus Eu não sei se eu troco pra respiração não, né Mas pra demon art do Muzan Ou se eu continuo com a minha, tá ligado? Tipo, eu tô bem confuso Galera, se o vídeo não ficar muito bom, mano Me perdoe que é porque eu tô realmente muito gripado, tá ligado? Eu tava viajando e na hora de voltar eu tomei uma chuva, mano E eu tô muito gripado Eu desaprendi a gravar Eu fiquei, tipo, cinco dias sem gravar Então se desculpa se o vídeo não ficar muito bom Tá, deixa eu pegar aqui Eu tô com a minha... Ah, tô com a minha elytra Mano, eu vou parar e vou craftar mais roupa Pra andar bem realzinha, mano Porque eu literalmente não tô com muita roupa mais Depois eu vou ter que pegar outro bambu Mano, eu posso comer mais carne Eu já tô level 202 Eu não sei qual o último level, mano Caraca, eu achava que o último level era 200, véi Vou ficar um pouquinho mais forte, então Cara, eles tão dando mais dano agora Os dois tão com a respiração do sol Os dois tão fortes Então antes de eu lutar Eu tenho que comer uma capa Então eu tenho que já ficar sabendo disso Pra final, tá ligado? Eles são muito fortes, tá ligado? Tipo, muito, muito, muito forte Mas eu vou precisar de uma capa, assim, pra final, mano Acho que uma capa não Eu tenho muitas capas, né? Mas usar essa estratégia da capa, assim, na final É uma estratégia muito boa, mano Muito boa Mas os caras realmente Eles ficaram mais fortes mesmo, mano Esse cara é mais forte Eles devem ter o pá do level Todos com a respiração também do É... A de Euritia Que é a do sol, tá ligado? É uma respiração bem fortezinha Então os caras tão bem diferenciados, mano Os caras tão literalmente bem fortezinhos Eu vou ter que falar com o meu time Pra ele ficar mais forte também, tá ligado? Mas tá bem tranquilinho, mano Eu tô conseguindo tancar ainda De pouquinho em pouquinho Eu tô tancando, tá ligado? Tá, já tá ficando de noite O sol tá se pondo Eu acho que logo, logo Eu vou falar com o meu time, né, velho? Referente a isso, mano Eu não sei se eu testo a Demo Art do Muzan Talvez eu teste até em offline Pra ver se ela é mais forte do que a da Nesco Ou não Vou mandar um tel aqui, poquitinho E vou apertar se ele já conseguiu A Demo Art do Muzan, tá ligado? Pra ver se qual realmente é mais forte E vocês estão assistindo o vídeo aí? Comenta qual nível O Gabislaw e o Inetá, tá ligado? Porque, tipo, eu tô 226 Eu não sei se eu tô muito forte Aí, perguntei se ele pegou a Demo Art do Muzan Se ele tiver pego, bem GG, tá ligado? Tipo, literalmente vai ser bem GG Mas se ele não pegou Eu vou querer testar A do Muzan e a minha, tá ligado? Tipo, pra ver qual realmente é melhor, velho Não sei se a do Muzan tá tudo isso aqui Eu tô com efeito de cap, mano Meu Deus Pegou Eu vou querer ver Tá, eu vou pra um lugar E vou passar as cores pro Krinzo Eu quero ver essa Demo Art do Muzan Tá ligado? Eu quero literalmente ver Essa Demo Art do Muzan Eu vou aqui pro final do trem E vou mandar o Krinzo vir pra cá Tá, mandei pra ele que eu tô aqui no final do trem Ô, Krinzo Opa, opa, opa Você tá com a Demo Art do Muzan? Eu tô mesmo? Bate aí, bate aí Deixa eu ver como... Nossa, tô com o capacete aqui, velho Pelo amor de Deus Ainda é um capacete ainda Eu não pego fogo, sabia? Sério? Eu sou a Nezuko A Nezuko, ela conquistou o sol Ah, me dá esse capacete Tá aí, tá aí Aí eu não tomo fogo Até se eu tirar, ó Mas eu tomo de qualquer jeito, mano Não, sim, ó Você sim Ah, tô tomando mais não Tô tomando mais não Vê aí Mara, é o seguinte Eu tô... Ó, se liga nisso aqui Uh, ela dá uma teleporte? Caraca, que da hora Mas será que ela é melhor do que a da Nezuko? Porque a da Nezuko é bem forte Eu não sei Eu não sei que eu tô, tipo Eu tive que... Eu tive que achar uma cura Pra me resetar, entendeu? Pra eu conseguir pegar de novo Porque eu tô tentando usar Como é que se fala? É... O modo do Muzan, tá ligado? Ah, tô ligado Manda aí a sua espada Você lembra? Você tem ainda nitirinho lá do... Da lua? Do Coco Shibu? Aham, deixa eu ver um negócio Acho que eu tenho Será que eu consigo combar Coco Shibu com a Nezuko? Ô, você adora Calma aí Ah, não Esse aqui é o modo Coco Shibu Calma aí Eu vou ver se eu encontro um Coco Shibu por aqui Porque se eu tiver... Se eu tiver um Coco Shibu Eu falar com ele E eu combar Coco Shibu com o Nezuko Eu acho que eu vou ficar... Aqui, ó Eu tenho um Coco Shibu aqui Mas ele não fala comigo Esse é o problema Ele fica me atacando, ó Será que eu tenho que me resetar? Ah, não, né? Não, acho que não Ó lá Ah, tem aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Deixa eu ver Será que eu consigo usar, tipo... O bagulho dele? Acho que sim, mano É só bater, né? Só bater, só bater Não, não vai Ó Nada Não, nem com o botão direito, ó Não vai Então, tá, pega só uma porra Não vai, tô Eu não vou poder usar logo, logo, mano Que eu daqui a pouco vou virar uma musã Só parada, depois de lua inferior, não tem como subir mais de rank, né Como assim? Você já tá qual? Porque, tipo, toda vez eu chego lua inferior Lua superior 1, tá ligado? Não, não, depois do lua superior 1, não É o último É, você pode ativar a moda do musã suave Você tem que fazer, eu acho que você tem que chegar no level Você tá em qual level? Eu resetei, mas eu tô quase level 200 Ah, tá, chegou no level 200, você consegue já usar Ser musã, tá ligado? Mas só no level 200 Cara, consegui deitar os dois slayers, mano Sério? Os dois juntos, de uma vez só Eu morri uma vez só Eu morri uma, mas nas outras duas a gente lutou 3 vezes Eu ganhei duas E nas duas foi 2v1, tá ligado? E ele tava de orite? Ele tava de orite, e eu derrotei ele Os dois tá de orite Um não, acho que um tá de orite e o outro de tanjiro E eu levei os dois, tá ligado? Pode se falar real, mano, é muito mais fácil ser Usar demão arte do que respiração Também acho Tem respiração que não pega, tipo, em dano Só pega em tapa, tá ligado? Sabe como eu consegui derrotar o Gabislaw? Senão eu ia perder Foi uma nada bem real Eles jogaram muito Foi porque o Gabislaw errou todas as formas em mim Quando ele errou todas Então, igual do Kokushibo Ó, exemplo Ó isso aqui Aproveitando que eu tenho do Kokushibo, ó Tipo, não acerta Não acerta Independente Só vai acertar no tapa, tá ligado? Aham Já do Musan É muito boa por causa disso aqui, ó E você puxa Esse ataque aqui, ó É, puxa Ele é bem roubado Muito roubado Bem roubada, mano Então, mano Jogo de Musan, pai É, então dá pra nós fazer o combo, tá ligado? O Musan Você Musan e eu Nezuko Porque eu gostei de usar Nezuko E eu nasci com essa forma, tá ligado? Vai um de Kokushibo Vai um de Kokushibo Pode ser E o perquê que apareceu Eu nasci como Nezuko, tá ligado? É, eita Eu nasci como Camada Só que eu tive que resetar minha família Eu virei Shinazugawa Ah, não Eu sou Shinazugawa Só que a minha Demon Art Antes de eu virar o Ni Eu já tava com os olhos da Nezuko Eu não sei o motivo Tipo, por algum motivo Eu já tava com os olhos da Nezuko Antes de virar o Ni E quando eu virei o Ni Eu vim com o Demon Art da Nezuko Ah É porque, tipo Sabe o que que tem esse negócio? É, nessa Adam tem que Tipo, você é escolhido Pra ter a Demon Art da Nezuko Porque ela não conquistou o Sol Sim Então você tem a probabilidade De você virar ela, tá ligado? É tipo um bagulho desse que aconteceu Ah, então você deu essa sorte É, eu tive a sorte de ser no, tipo Sem ser o Ni Eu já tinha conquistado o Sol, tá ligado? Era tipo uma fita dessa Deixa o Rhinos de... Como é que se fala? Deixa o Rhinos de... Mano, tem alguém aqui atacando? Ai, meu Deus Por que ele devia... Era o Gabigilou Foi o Gabigilou Ah, eu vou derrotar ele aqui rapidão Nossa, ai meu Deus Daí não pode mais nem conversar em paz Tá, ele... É, então Tá Ponto, já matei ele É, enfim É, eu vou deixar o Rhinos como o Doma Eu acho Ah, então Que bagulho dele é muito roubado, mano É, é Porque ele paralisa Ele vai na frente Para... Nossa Desculpa, não sei falar Ele paralisa E depois ele, tipo Vou dar um exemplo Nezuko e Muzan Arrebentando, tá ligado? Mano, isso aqui vai ser muito bom, mano Porque eu posso só... Eu, literalmente Eu pegar Speed Só vou ficar correndo e puxando Puxando pra você, tá ligado? Aham E o pior é que é bom mesmo, né, mano? É muito roubado esse push, velho É, então Bom, é isso Então a gente vai ter que marcar uma reunião Eu, você, o Rhinos, o Tauan A gente vê quem vai ser Kokushibo Quem vai ser Doma Quem vai ser... Tipo, você já é o Muzan Eu sou a Nezuko E é isso, tá ligado? Então Só se preparar Porque amanhã é o dia Amanhã é a final E a gente tá muito bem pra ganhar, velho Eu tenho uma respiração Em quê? Eu não sei Eu não sei Oxi, como assim? Você tem uma respiração, mas não sabe qual é a respiração Por algum motivo eu tenho uma respiração Qual é a respiração? Tu sabe, maninho? Não, não mostra Mas eu acho que era pedra Mole, crazy Consegui O quê? Consegui 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 o modo do Muzan? Consegui, cadê você? Ah, aqui, tô te vendo, tô te vendo Olha, olha isso Olha isso Mano, me dá um tapa, por favor Você é forte Você tirou uns 20 por tapa E agora Bate com a Demolorde É Calma, gente Eu só tenho que fazer um negócio aqui Pra minha resistência voltar Aí voltou Vai, bate com a Demolorde É, muito forte Você tirou uns 50 de vida Uh, é Muzan, né? É, você tá forte Bom, vamos aí, Crisão Preparar tudo Então só bora Óbvio 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 Tchau.